Salve galera, beleza? Aqui é você no Japão, então passa o seu dedo no like aí e vem comigo, deixa o like aí por favor, capricha aí no like, aí ó, capricha no like, entrou mais gente rapidinho do nada aí, capricha no like aí, vem comigo, bom dia Japão, deixa eu fechar o barulho de cigarro, dá pra ouvir? Nossa, é muito ruído, velho, bom dia Japão, boa noite Brasil, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Como é que foi o final de semana de vocês? Foi incrível? Eu não aceito menos que incrível, o meu final de semana foi incrível, fui corrido, hein, trabalhando todo sábado, eu tô pedindo pra Deus já, velho, não quero trabalhar de sábado não, segunda, sexta tá bom, segunda, sexta-feira tá ótimo, sabe domingo pelo menos de folga, né, dois diasinho na semana pra folgar, aqui no Japão, principalmente aqui no Japão que é bastante corrido, eu acho que é perfeito, sabe, dois dias por semana, mas meu final de semana foi incrível, meus dias tem sido muito bons, graças a Deus, cara, tá fluindo, tá indo pra frente, entendeu? Já não tô mais no bolso, já não tô mais no bolso, já tô caminhando, já, irmão, já tô andando, velho, e eu publiquei lá no Instagram, você não me segue no Instagram? É, e agora? Eu vou deixar você curioso, hein, eu acho que eu não vou falar o que eu publiquei, não, eu acabei de publicar um history e uma foto lá, cara, é motivacional? Motivacional, pode ser que seja, encarado dessa forma, motivacional, mas é eu tentando te empurrar de onde você tá, sabe? Te empurrar, fazer você sair da inércia, que era na inércia que eu tava, você tá entendendo? É igual o tiozão ali, ó, vou mostrar pra vocês, deixa eu tirar o celular daqui, ó, o tiozão lá, ó, aquele tiozão lá, ó, olha lá, a camiseta branca, boné, ele resolveu sair da inércia, ó, tá caminhando no parque, tá gordão ainda, mas o resultado dele vai vir, cara, porque ele tá se mexendo, entendeu? Ele resolveu, ele resolveu fazer alguma coisa, né, e a gente, às vezes, a gente fica focado no problema, a gente foca no problema, velho, a gente, às vezes não é de propósito, né, não é de propósito, natural, defesa do nosso cérebro, né, defesa de sobrevivência, sei lá, a gente fica cego e só vê problema, não consegue enxergar a solução, mas tem solução, velho, tenta se ver de fora e focar na solução. Ficar focado no problema não vai resolvê-lo, então você tem que achar a solução. Isso serve pra tudo na vida, né, meu irmão? Eu tô, eu tô incrível, ah, meu Deus, eu não vejo a hora, daqui um dia eu vou sacar a camisa, como diz no mundo bodybuilding, eu vou sacar a camisa e vou surpreender muita gente aí. Eu vou me surpreender, porque eu tava bitolado numa ideia de que 45 anos, ah, já é impossível, eu não consigo botar um shape de novo, 45 anos, ah, meu metabolismo, eu tava só achando desculpa e problema, entendeu? Ah, meu metabolismo tá lento, ah, 45 anos, ah, não vale a pena, é muito sacrifício, ah, que não sei o quê, aí eu me posicionei em todas as áreas da minha vida, entendeu? Eu resolvi dar um upgrade em tudo. Projeto pra esse ano aí, ó, pra esse ano, tá? Pra vocês não ficarem me pressionando, porque eu sei que vocês vão pegar no meu pé, a maioria vai pegar no meu pé. Projeto também pra esse ano é parar de fumar, tá? Que é o que falta, esse pigarra, essa tosse, é o cigarro. Então, projeto de uma vida aí, ó, é abandonar essa desgrama aqui, que já faz 27, 27 anos, eu tô com 45, Mais da metade da minha vida, dependente de um negócio que fede, não faz sentido nenhum, mas é posicionamento, eu quero melhorar e mudar em tudo, entendeu? E o cigarro já deu, né, 27 anos, velho. Não só questão de saúde, eu tô bem, eu tô incrível de saúde. Ano passado, eu tiro a chapa do meu pulmão, tá de boa, eu treino, eu corro, eu ando de bicicleta, consigo fazer cardio, na moral, tranquilo, entendeu? Mas, 27 anos, cara, de uma coisa que não traz benefício, né? Se trouxesse benefício, eu acho que vendia na farmácia, talvez. Ou aqui no Japão vende, eu perco aqui no Japão vende na farmácia, o cigarro, mano. O médico prescreveria na receita, né, ó, toma um grama de vitamina C e 20 cigarros por dia, vai fazer bem pra sua saúde, você vai ficar tranquilão aí, você vai viver 100 anos. Então, não faz bem pra saúde, né? Então, tá no projeto aí já, projetinho, 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 a gente vai conseguir, vai conseguir, mano. E eu tenho que tá firme mesmo na minha fé pra conseguir, porque, pensa, 27 anos, mano, mais da metade da minha vida, porque o cigarro acho que é o vício mais difícil, cara. Nem muitos de vocês aí já sabem, eu já abri, não falei detalhadamente, mas eu já abri aqui. Teve uma fase da minha vida, foi de 2005 a 2010 ali, tá? Eu não era o cara viciado, eu era o, como é que fala? O usuário safado, sem vergonha, né? Eu não usava todo dia durante 5 anos. Mas nessa fase, nesses 5 anos, de 2005 a 2010, eu usei cocaína, só não usei cráter, eu usei cocaína, usei a cristal aqui no Japão. Só droga anfetamina e metanfetamina, né, pra ficar aceleradão. Nunca gostei de ficar burro. E eu entrava e saía, eu usava um fim de semana, ficava um mês, dois sem usar, usava de novo, entendeu? Eu entrava e saía a hora que eu queria. Cuidado, viu? Cuidado. Tem gente que usa uma vez e acabou, que nem se gafa, fica dependente 30 anos no resto da vida. Eu, graças a Deus, eu consegui entrar nesse mundo e sair quantas vezes eu quis, nesses 5 anos. Não precisei internar, tratamento, não precisei alguém falar pra mim, para de usar, parei porque eu quis. Mas eu consegui parar com coisa, pra vocês verem como um cigarro é uma desgrama, velho. É uma desgraça mesmo. Que eu consegui parar com coisa mais forte, mais perigosa, que causa mais dependência, que leva muita gente à morte, à prisão. E com o cigarro, cara, eu já tentei parar por duas vezes nesses 27 anos. Da depressão, da tremedeira, dá uma abstinência muito forte, cara. Porque é físico, fisiológico e gestual, tá, mata de cigarro, né, que é saudável e fica fingindo que eu tô fumando por um tempo, sei lá, de pedindo gestual, né, de ser motorista ainda e ficar sempre levando um bastãozinho na boca, assim, pra... É complicado, hein? É complicado. Deixa eu ver os comentários aqui de vocês. Então, o título da live, se não, só antes de ler comentário, ó, é... Vamos pra obra, eu coloquei. Já, rapaz, tem uns dois carequinhos, dá pra ver eles ali, né? Um tá com uma bandana na cabeça, uma touca, sei lá. Só que ele é careca, também. Já desci, cumprimentei, né, o de blusa azul ali da esquerda. De máscara branca é da minha empresa. Aí ele me falou, ah, ele é meio careca. Né, o que me conheceu hoje ali, do tênis vermelho. O da Toquinha. Você que é meio careca? É, os três careca hoje. E eu acho que eles estão desconfiados que eu tô filmando, que ele deu uma olhada de rabo de olho pra cá. Ah, tô... Falando, eu tenho que ter uma força de vontade enorme pra largar desse maldito vício. Pois é, mano, mas é projeto mesmo, é decisão, tá ligado? Ah, mas é que nem... Na pegação mesmo na igreja. Ontem o pastor tava falando sobre decisão, né? Você decidir algo e, a partir daquele momento, a sua decisão se tornar algo real e você focar naquilo, né? Mas eu não... É safadeza mesmo, né? Que agora é verão, eu quero pelo menos passar um verão ainda aí. Fumando um cigarrinho e tal. Depois do verão, eu entro nessa missão aí. Eu sei que não vai ser fácil, mas eu vou conseguir. Fala, FábioXD113, beleza, mano? Obrigado por tá pagando a mensalidade de ser membro do canal. Obrigadão, véi. Eu tenho um projeto, uma vontade muito grande, cara, de fazer algo especial pros membros, né? Pessoal pagar, claro, né, véi? Traz uma renda extra pra mim, né? Pro canal. Fazer algo melhor, assim, para os membros. Mas sei lá, véi. Eu até peço sugestão dos membros. O que vocês gostariam depois? Manda... Eu vou criar uma publicação depois lá na aba comunidade. Só para membros lá. E vou perguntar uma sugestão pra vocês. O que vocês gostariam que eu fizesse extra? Extra pra vocês que estão pagando, né? Mas eu queria também que tivesse mais, né, cara? Fazer, de repente, pra 10, 15. Eu acho que tá com 15 membros. E dos 15 membros, tem membros que pagam só por pagar mesmo. Porque gostam do canal e nem participam tanto. Você tá entendendo? Criam um grupo. Como se fosse um grupinho, sabe? Um grupo fechado. Que tivesse algo extraordinário. Fora do padrão do canal ali. Acho que a mensalidade mais baixa ali é 5 reais, né? 5 reais você gasta com qualquer porcaria aí. Porque tem uns canais aí no YouTube que focam no clube de membros, né? Os caras focadão mesmo. Os caras fazem má propaganda. E tem, sei lá, os caras tem metade dos inscritos de membros no canal, entendeu? Aí os caras conseguem fazer tipo uma live mais íntima. Sei lá. Sei lá o que dá pra fazer. É Papa Strike? Não tô conseguindo enxergar, mano. Se é Papa ou Baba. Eu acho que é Papa, né? Papa Strike. E aí? Membro do canal também. Brigadão, mano. Marco, você tinha aí? Tranquilo? Fala, Alessandro Lopes. Você apaga a sua mensagem, né, mano? É, Jonathan Rocha. Você tá vendo o que, irmão? Fala, Niro Gaitinho. Eu vi que você foi o primeiro a entrar na live. Obrigado, meu irmão. Você tá aqui no Japão também, né? Você trabalha com dump também, não é? Já vi, é mais caro no Japão. Melhor. Itini? Pode ir, DG. Itini. Ele é o primeiro ou o segundo. Vamos pra obra lá. Só que isso que é bravo, viu, mano? Isso que eu fico meio... 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 Não vai dar pra ler comentário, tá, galera? Meio chateado, porque eu acho que é desnecessário, sabe? Lá vai começar a carregar o caminhão. Umas oito e dez da manhã, mais ou menos, vai começar a carregar o caminhão. Agora é sete e meia, né? Daqui da onde nós estamos, até lá... Daqui da onde estamos, até lá... Não vai demorar dez minutos, vocês vão ver aí. Não vai demorar dez minutos. A gente vai ter que ficar meia hora lá na obra. Dentro do caminhão. O caminhão desligado, velho. E tá facinho, facinho. Trinta e dois graus agora. Trinta e dois graus. Entendeu? Foi uma foto que eu postei no Instagram. Acho que é semana retrasada. Que eu tirei a camiseta, mano. Eu abri as janelas do caminhão, tirei a camiseta. Fiquei sem camiseta dentro do caminhão. Porque não tá dando pra aguentar, não. Porque tem um monte de residência em volta da obra ali. E daí agora é muito cedo, né? Pra ficar com o caminhão fazendo barulho. Aí o... O mais sensato a fazer é ficar com o caminhão desligado, entendeu? Pra não acordar a vizinhança. Tá entendendo? Mas é osso, hein? A câmera não tá no centro do parabris. Ela tá bem no cantinho, perto da coluna do parabris aqui, beleza? Então ela tá filmando meio pra direita, assim. Mas hoje não vai cair o celular, não. Porque eu achei a borrachinha do suporte. Hoje não vai cair o celular. Previsão hoje é de... Parcialmente nublado com sol, cara. Vai fazer um calor de estralar careca hoje, hein? Calor de estralar careca. Aí vai esquentar pra caramba hoje, amanhã, terça-feira. Se eu não me engano, terça de madrugada, né? Madrugada de terça pra quarta vai desabar o céu. Aí vai dar aquela pancada de chuva de verão. Olha o doutor Henrique, 32 graus, 7 da manhã. É, mano, o verão do Japão. Nós estamos chegando perto do pico, né? Entre agora final de julho até final de agosto, é o pico, é o auge do verão. São os dias mais quentes do ano mesmo. Muita gente aqui no Japão, principalmente idoso. Mas tem muito jovem que morre também de insolação. Não é brincadeira, não, cara. Eu acho que não sei se foi ano passado ou retrasado. Teve um grupinho aí de uns cinco. Se eu não me engano, eram brasileiros, hein? Eu não tenho certeza, não, cara. Que estavam na praia, tinham tomado bastante breja, bebida alcoólica, né? E a bebida alcoólica desidrata. A pessoa pensa porque é líquido, tá hidratando, negativo. Desidrata pra caramba, porque é diurético. Você acaba suando bastante, urinando bastante e não toma água, né? Aí os caras estavam todos chapadão e foram jogar futebol no sol. No sol das duas, três horas da tarde na praia, futebol de areia. Se morreu os quatro, cinco desse mesmo grupo, velho. Começou a passar mal, pá, desmaio. Até mesmo que chegou ambulância, tudo, já era, mano. Eish. Eish. A informação de nós dois aqui, ó. Ixi, bem bom. Ah, só que, só que. Ah, não é bronca, não. Hum, entendi. Tem mais um caminhão. Morecha, Morecha. E aí, oi, 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 oi. Morena, mas, oi, 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 oi. Oi, Morecha, obrigado, né? O senhor, o senhor. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Como ele estava falando com o meu parceiro, né, e chegaram a citar meu nome na conversa, então eu já me intrometi e falei, né? Bom dia. Hoje e essa semana estou à disposição, conte comigo aí. Tamo junto. Tipo assim, olha como que é aqui, né? Eu já fiz, já gravei vídeo aqui, acho que eu já publiquei vídeo aqui. Além de estreito, né, só passa o caminhão, um caminhão por vez. É bem no meio das casas, então eu tenho que ir com um giro do caminhão bem baixinho para não ficar fazendo barulho de escapamento aqui no meio das casas. Eu não vou nem ligar a seta para a esquerda porque eu não sei o caminhão dele, mas o meu hora de ligar a seta fica fazendo uma campainha chata para caramba. Olha como é feito, ó. Esperando os muros vizinhos aqui. Passa o dedo no like aí, vem comigo. Tem muita gente na live aí, pouco like. Deixa o like, deixa o like. Olha que louco, né? As plantações. O que é isso aqui, mano? Pela folhinha eu não faço nem ideia que plantação que é essa aqui. Ai! Que fina do poste que o retrovisor passou, velho. Ah, meu Deus. Tem que desligar o caminhão nesse calor, viu, mano? É brincadeira, viu? É brincadeira um negócio desse. Aqui é a obra. O que vai ser aqui eu não sei, galera. Mas eles estão tirando terra para caramba. Estão cavando tudo aqui. Fazendo uns muros de arrimo. Porque é um morro, tá vendo? Eles estão tirando acho que para meio que alinhar com a rua de baixo. Deixa eu abrir minha caçamba. Toriazo, Toriazo. Toriazo. Eu acho que é melhor eu parar de frente para o muro aqui. Ou aqui eu atrapalho, hein? Acho que não atrapalha. Vou ter que desligar o caminhão, velho. Deixa eu abrir o vídeo aqui. Ouçada, hein? Ouçada. Deixa eu baixar o radiomador aqui. Eu não queria que eles vissem que eu estou fazendo live, né? Eu não vou acabar descobrindo que eu sou youtuber e eu não estava afim, não. Entendeu? Eu vou dar uma lida nos comentários aqui, galera. Yudi tinha que levar um ventilador portátil dentro do caminhão. Pior que eu tenho um ventiladorzinho. Pior que eu tenho um ventiladorzinho, mano. Ainda está suportável, né? Eu vou puxar minha cortina aqui. Mas é que daqui a pouco o cara da obra vai vir aqui. Ele tem que... Deixa eu ver. Dá para aguentar de camiseta ainda. Qualquer coisa daqui a pouco eu tiro. Eu nem tiro. Estou nem suando ainda. Eu só vou pôr uma toalha molhadinha na careca aqui, velho. Para dar uma refrescada. Parecendo um árabe, né? Esse caminhão tem quantos cavalos? Cavalos eu não sei, mas ele tem um burro. Eu te garanto. Se eu não me engano, é 380 cavalos, tá? Se eu não me engano, é 380 cavalos, tá? Olha seca é seu pai. Entendeu? Tá molhadinha. Acabei de falar que a toalha tá molhadinha. A toalha seca. Seu pai. Ô, careca. Um abraço de Portugal. Fala, Murilo. Pivato. Um abraço para todos os seguidores de Portugal aí. Tá rindo o que, Vinícius? Seu doido. Seu maluco. Você mora sozinho no Japão. Eu moro sozinho, mano. Marcelo Trindade. Senta no assento para tirar o assento. Manda salve para Bento. São Bento, Paraíba. Mandado salve aí, mano. Como que é seu nome, Gplay Studio? Fala seu nome aí, que eu mando um salve pro seu nome. Mono... Hã? Mono... Ed? Que que é isso, Yuji? Conhece algum programador BR no Japão? De computador? Tem, tem alguns caras que montam a PC pra brasileira e tal. Dá pra ouvir som da cigarra. Tá dando pra ouvir, né? E elas tão longe, hein? Mas é o Japão inteiro, cara. É o Japão inteiro. No verão aqui. A sonoplastia é cigarra de dia e sapo de noite. É desse jeito. Já pensou em fazer ensino superior aí no Japão? Eu não, Yuri Lucas. Eu não sei falar japonês o suficiente pra fazer faculdade aqui, não, rapaz. Você fazer faculdade aqui no Japão, você tem que ter nível 1 de japonês, tá doido? Eu fiz direito no Brasil, dois anos, né? Depois de muitos falam mal de caminhoneiros, mas ninguém pensa que os motoristas passam. Verdade, Edmilson Pereira. Isso é verdade, mano. Nossa, tô com uma leve dor de cabeça, cara. Será que o calor já tá? Eu não tava, tá começando a dor na cabeça. Quantas pessoas na live? 130 pessoas. Falando meu nome, tá ouvindo ou não? Eu tô ouvindo falando telefone? O Lê toa, More Tchantos, Sasaki Santo, Banchanto. Falam alta, enfim... Meu Deus. A janela dele tá fechada no meu lado. Não, tá um pouquinho aberto. nunca lê meu comentário tá aí Felipe Teixeira esse comentário mano fala sério aqui tá bom não Rodrigo Carvalho chique e o Yudi ou eu você só me segue em todas as redes sociais obrigado hoje estúdio você não falou seu nome né tá de folga eu tô no caminhão velho você acha que essa cortina vermelha da onde a minha casa é doida de folga eu nem queria tá de folga segunda folga na segunda segunda-feira não tem sentido nenhum Yudi de cabelo branco é mano meu cabelo tá branco Bacaio Guga da APB manda salve para Paraíba tem bastante seguidor da Paraíba no canal né velho e a seu nome é João João Dorico é Dorico mesmo que fala mano João Dorico salve para você João edição dentro da Paraíba Felipe Teixeira mais uma pergunta é o que seria aquela correia que fica entre os pneus traseiros mano para que que serve uma correia não é não é óbvio é óbvio a atração o o truque do caminhão basculante aqui do Japão ele é diferente ele é um pouco diferente do truque do caminhão Ogata tá eu não sou mecânico eu não sou especialista e é o meu primeiro trampo de basculante mas pelo que eu percebi é ela é ela é como é que é 2 4 6 8 8 por 2 ela é 8 por 2 no botão né o normal dela é 4 por truque é um eixo só do truque ali que traciona né um eixo não é tracionado e o dianteiro é só direcional certo mas ela fica 8 traciona o truque né traciona os dois eixo traseiro se eu apertar um botão quando eu atolei cara semana retrasada eu atolei eu fui na obra para descarregar a pista era de terra eu fui muito para a beirada vacilão né inexperiente nesse nesse tipo de campo aí o barranco cedeu o caminhão atolou cara nem com quatro por quatro eu consegui tirar o caminhão assim a escavadeira eu tive que levantar a caçamba aí o cara veio com a para escavadeira assim ó ele empurrou a caçamba do caminhão em cima assim sabe para ajudar eu desatolar velho atolei atolei grandão mesmo então aquela correia ali se eu não me engano que é a função de toda correia é fazer girar é para ajudar nessa tração entendeu talvez principalmente quando tá ligado a tração 4 é 8 por 2 né carro normal é 4 por 4 para mim outro seria 8 por 2 e esses eixos esses dois eixos do truque aqui do tanto tampo né do basculante aqui do Japão eu não tenho certeza se são os dois eu acho que são os dois tá eles não são fixos cara acontece uma coisa muito louca que eles dependendo da forma que você manobra não é que ele direciona tá ele não vira assim ele ele se move assim ó tá tem hora que eu vou dar ré por exemplo que eu tenho que me basear no último eixo do caminhão lá para não cair em buraco né e o último último eixo do caminhão fazer assim para vocês entenderem ó eles teriam tá alinhado né alinhado né alinhadinho aí eu olho para trás lá para dar ré o último eixo do caminhão tá assim ó aí eu olho no retrovisor para o lado de cá ele tá para fora aqui e para o lado de cá ele tá para dentro então eles se movem os eixos traseiros do basculante eu não sei o porquê tá fala masinho deu um real aí depois de 99 centavos só gastando dinheiro né é o cara aqui meu parceiro ali eu não sei como é que anda a vida dele não mas ele tá com uma cara muito receptivo aí não não sei se é ressaca se é cansaço mas eu olhei para ele não quero olhar de novo não vou falando para frente aqui sabe quando você olha uma pessoa e você não quer não faz questão de olhar de novo para ela se eu for morar no Japão consigo trabalho de borracheiro para conseguir você consegue você tem que falar a língua nativa né você consegue trabalho de borracheiro em borracharia japonesa não precisa se você falar em um gol se você não falar em um gol você consegue trabalho de borracheiro em mecânica brasileira tem bastante mecânica brasileira com borracharia aqui no Japão entendeu é o efeito do calor tá começando a bater hein velho quente hein olha como a minha cara tá a minha cara acabei de passar a toalha nela você vai dar para perceber minha mão toda molhada e aí dá para ver certinho tem suor que eu tenho água aqui ó e aí já ligou a escapadeira vai começar o tranco e o cara que nossa eu vou ligar aqui ó meu Deus pera aí eu já volto eu vou ter que descer galera e aí é o chefe da obra ele vai dar o chiquiti 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 pedágio ai eu acho que tá alcançando né o fone de ouvido aí eu já vou voltar aí galera pera aí a droga hoje é mais longe e é onde eu atolei e é onde eu atolei o caminhão Hamata to Korô onde eu atolei o caminhão lá é horrível mano eu vou começar o caminhão lá é horrível né mas eu vou começar aí tá e aí eu já lá é bonito eu já fiz vídeo mostrando para vocês o lugar lá sabe é na beira do mar mas é muita poeira hoje não vai atolar porque tá seco né encontra em contraponto aí vai tá poeirão eu já posso ligar o caminhão graças a Deus aí aí a gente recebe são quantas volta um é sete ó pedágio pedágio do túnel a gente vai passar sete vezes pelo túnel né 420 yenes 4 dólares cada passagem pelo túnel vai carregar aqui mesmo então vamos que vamos carregar então eu vou carregar o caminhão ai que delícia velho vem ventinho esse gera minha careca o 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 É o mínimo que um imigrante deveria saber para passar menos sufoco. Está entendendo? Vou virar a câmera. Para passar menos sufoco. Mas dificuldade, tem várias. Tem vídeo no canal, tá? Tem vídeo no canal. Dá uma... Como é que o pessoal fala? Estou maratonando os vídeos, Yuri. Dá uma maratonada. É tipo um seriado de fim de semana. Pega um fim de semana aí, cara. Assiste, sei lá, uns 10 vídeos do canal antigo. Você vai ver que tem bastante coisa que você, às vezes, tem dúvida e já tem vídeo pronto. Mas as dificuldades de um estrangeiro no Japão, pode ser, desde a alimentação, o cara não se adaptar. Tem muita gente que não se adapta. Entendeu? A comida japonesa do Japão é totalmente diferente da japonesa que vende no Brasil. Certo? Tem coisa que é parecida, mas o sabor, o tempero, é totalmente diferente. Aqui não existe... Temaki de cream cheese. Aqui não existe temaki, na verdade. Temaki de cream cheese. Brasileiro que põe cream cheese nas coisas. Aqui não existe isso. Então, é abrasileirado, né? A comida japonesa do Brasil. Aqui no Japão não tem disso. Então, a pessoa, às vezes, tem dificuldade em adaptação alimentar, né? Às vezes, nem tanto por causa de sabor. Às vezes, dá aquele piriri na pessoa. A pessoa come, passa mal, nananã, aí acaba emagrecendo, tendo problema de saúde. É carga horária. Tem várias dificuldades, mano, que um estrangeiro pode enfrentar no Japão. A cultura é totalmente diferente, né? A cultura é totalmente diferente. Certo? Ô, galera. 150 pessoas ao vivo. Vamos ficar aí, mais um pouquinho. Mas deixa o like aí, por favor. Bate 200k de like. 200k, 200k de like é 200 mil like. Caramba! Bater 200 mil like num vídeo meu numa live. Rapaz, eu acho que eu não dou conta, não, hein? Mas era bom, hein? Se eu tivesse 200 mil like numa live, meu irmão. Eu tava vivendo só de internet. 200 mil like. Porque se deu 200 mil like, deu no mínimo um milhão e meio de view. No mínimo. Não perdi a esperança, não. É fé o nome da coisa. F. F. É. É fé. É F. É. Bom, galera. Eu não vou nem ler mais comentários. Peço desculpas. Mas eu prometo que eu chegando em casa, eu dou uma reassessida na live só para ler os comentários de vocês. Pra ver se eu deixei alguma coisa importante, alguma pessoa querida que comentou e eu falei poxa. Aí eu falo, poxa, eu não respondi a pessoa. Mas eu agradeço de coração o carinho de todos vocês aí. Beleza, então? Olha, agradeço. Tem um novo membro no canal aí. Quem foi? Cadê? Poxa, por que não apareceu aqui? Pera aí, galera. Agora não dá pra olhar não, velho. Mas parece que apareceu um novo membro no canal aí. Pera aí que eu vou falar seu nome já, meu irmão. Já que você pôs a mão no bolso aí. Mas por que não apareceu aqui no tablet, velho, um novo membro? Mal vivo. Tá. Durei enxergar. Esse óculos aqui eu não consigo ler, velho. Cada curvatura da lente dele. Daniel? Aí eu bato com o caminhão. Daniel, Daniel Gianni? Obrigado, mano, por ter se tornado membro aí. Então, uma das vantagens dos membros aí, né? Que eu vou começar a fazer a partir desse vídeo. Eu não tava fazendo não, mas eu vou fazer. É deixar a live depois pra quem quiser assistir desde o começo. Deixar só pra membro, entendeu? Porque daí não afeta o algoritmo. Ó. Obrigado pelo carinho, pela confiança no que eu falo. Pelo respeito, pela admiração de muitos aí. Beijão. Deus abençoe a semana de todos vocês. De coração, obrigadão. Até o próximo vídeo aqui nesse mesmo canal. Aqui é você. Aí. Aqui é você no Japão. Beijos. Deus abençoe a todos vocês. Abraços. Tchau. Tchau.